Olá pessoal, eu sou Carol Negrim, professora de Biologia aqui de Estratégia Vestibulares e essas são as 100 dicas para gabaritar Biologia. Na dica de hoje a gente vai falar sobre esquistossomose e sobre o ciclo de vida do agente causador. Então vamos lá. A esquistossomose pessoal é uma doença também conhecida como barriga d'água. É uma parasitose causada pelo verme esquistossoma, que é um plateominto, sendo o mais conhecido dele, o esquistossoma mansone. O ciclo de vida desse parasita envolve dois hospedeiros, um definitivo e um intermediário. O hospedeiro definitivo é o homem, onde acontece a reprodução sexuada do parasita, e o hospedeiro intermediário é o caramujo do gênero bionfalária. E aqui nessa imagem a gente vê o esquistossoma, macho, dentro do qual se aloja, se emparelha uma fêmea. E a gente vê que esses esquistossomos apresentam um dimorfismo sexual. A fêmea é mais fina do que o macho, porém ela é maior em comprimento. Como é que se dá então o ciclo dessa doença? Então vamos lá. Bom, os esquistossomos maduros vivem nos vasos sanguíneos dos intestinos humanos. Uma fêmea se aloja em uma fenda ao longo do comprimento do corpo do macho, para que ocorra então a reprodução sexuada. Os esquistossomos, eles se reproduzem sexuadamente no hospedeiro humano, que é o hospedeiro definitivo. Os ovos fertilizados são eliminados nas fezes ou na urina. Quando uma pessoa infectada urina ou defeca na água, ela contamina essa água com ovos do esquistossoma mansone. Na água, os ovos se desenvolvem em larvas ciliadas, chamadas de miracídeos, que penetram em caramujos, que são os hospedeiros intermediários. A reprodução dentro de um caramujo resulta em outro tipo de larva móvel, que é chamada de cercária, que escapa desse hospedeiro e pode então infectar o hospedeiro definitivo. As cercárias, elas penetram na pele e nos vasos sanguíneos dos seres humanos, que entram em contato com a água contaminada. Dentro de algumas semanas, os vermes crescem no interior dos vasos sanguíneos do corpo e produzem ovos. Alguns desses ovos viajam para a bexiga do intestino e são passados para urina ou fezes, por onde são eliminados, mas a maioria fica presa nos tecidos. Dentro desse ciclo, o que acontece? Alguns sintomas da fase crônica da doença. Os indivíduos que possuem barriga d'água ou esquistossomodos podem apresentar calafrios, febres, diarreias, dentre outros sintomas. Pessoal, essa foi a dica de número 95. Ainda mais vem por aí, se você gostou, curta e compartilhe. E a gente se vê na próxima dica. Até lá! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto